Força nos movimentos Aqui o homem imita a máquina A arte do teatro, aliada à magia do circo Formam o espetáculo cotidiano o tempo todo Da Companhia Independente de Teatro Espaço Sou Arte Aqui os rituais se tratam vários cotidianos A saga dos cortadores de cana Os amores, as alegrias Assim o espetáculo vai tomando forma E conta com a participação de uma plateia bem animada Os espectadores se encantam a cada nova cena O ápice do espetáculo é a performance com as facas Aqui é preciso concentração para que ninguém saia machucado E confiar nos colegas de palco é fundamental Concentração, muito treino também Treino diariamente E vai conseguindo melhorar aos poucos Você fica meio Ai meu Deus, mas mesmo assim a gente é firme e forte Vai lá Vale bastante confiar nos colegas Vale a sua vida e os seus colegas Se eles te derrubarem não vai ser mais nada de você É a sua vida confiando neles O espetáculo que por muitas vezes se torna sério e místico Logo ganha cor Os artistas passeiam por um universo musical Que vai desde o rock do Pink Floyd A um bom e velho samba O objetivo da peça é misturar mesmo Nós mesclamos circo, teatro, dança Dentro de um trabalho que chama cotidiano o tempo todo E dentro desse nosso cotidiano nós falamos em diversas tribos Em diversas manifestações Então nós queríamos colocar vários sentimentos no palco Então tem momentos para reflexão Tem momentos para surpresa Tem momentos para arrepiar Tem momentos para se apaixonar E tem momentos para dar risada Então essa é a nossa proposta do espetáculo É do começo ao final mostrar esse cotidiano louco que a gente vive A apresentação que faz parte da programação do Festival de Circo Agradou a quem compareceu É um espetáculo muito bom Bastante dança Expressão de corporal muito forte Os rapazes, meninas, expressão de trabalho de corpo Muito bom Trabalho de parabéns mesmo Se você perdeu este espetáculo Não tem problema O Festival de Circo vai até sábado Com apresentações em vários pontos da cidade Todos com entrada de graça Mais informações sobre o festival No telefone 3523 4370 O Festival de Circo vai até sábado